Caraca, gente! A gente tá foi entrar no vejo ali, no lado do Braga. Ela parou sem do nada. Todo mundo viu porque era dela. Caraca, que foi ela? Caraca, não, sem tudo em paralelo. Não. Não, segura aqui que eu faço. Tá filmando. Eu vou fazer a dramatização. Tá filmando, Luiz? Tá filmando. Se bem a Gal... Calma, calma, calma. Isso é qualquer coisa, é exagero. É exagero tudo o que ele falar, tá? Eu pôs depoimento de quem viu assim. Tá a gente descendo. Não, não, vamos cortar aqui pelo caminho, pelo beco, tá beleza? Caraca, aí! Poder paralelo! Caraca, mandou pro Hilário. Hilário, fala que foi mentira. Tem coragem de dizer que é mentira? Como é que foi? Como é que foi? Não foi, não foi, Michel? Não, foi assim, tá descendo, é o beco aqui pra esquerda. Vamos descer, pá. Caraca, poder paralelo! Não, foi assim. Não, foi assim mesmo. Eu pensei, na hora que eu olho, assim, que legal um beco. Não vai no batalhão, velho, assim, na mente. Viajando, hein? Viajei, eu me senti assim, em pleno novela reclota. Cara, mas daqui, qual lugar é esse aqui? A міra reclutinha? Uitanda recluta.